O projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão do Departamento de Arte Dramática, existe há 17 anos e é considerada a principal mostra de teatro da URGS. Todas as quartas-feiras são apresentadas ao público em dois horários e de forma gratuita peças produzidas pelos estudantes de teatro e que são selecionadas conforme um edital específico. Esse ano, infelizmente, as apresentações nem puderam começar em função da pandemia do novo coronavírus. Ainda não sabemos quando e como elas serão apresentadas, mas queremos valorizar o trabalho dessas equipes e reforçar a importância da arte em todos os momentos. Por isso, a cada quarta traremos trechos de peças e leituras dramáticas realizadas pelos membros dos grupos. O teatro da Revolução Branca chegou ao fim! Bem-vindos à festa! A nossa escola é o termo de uma fôlego candidática. A nossa tarefa é nos unir para salvar a humanidade do mundo. E você? Quem? Quem? Quem é que de nós transpira pela filosofia deles? Quem? Sim, sim, sim. Até a tua urina e a tua merda é tudo, tudo, tudo exploração e... Escanto! Sufiques! Sufiques! Cu��am! Abra a terra, ascende o grivo! Wamento! Puesia! Dismando sobrevivo! Sil credential loading escrito Olha o paciente! de beleza natural, o momento mais feliz é o nosso carnaval. Em 1500, o Brasil foi invadido, colonial de Portugal, foi roubado, estufrado pelo homem mau. Em 2019, quem comanda o homem mau? Esse país que indígena do nosso ancestral, tem sangue preto derramado em todo o sol nacional, o país que o genocídio do racismo estrutural, o país que canta funk, dança samba, de firmamento, azul anil. Esse país de solo vermelho, porque tem preto levando tiro de fuzil. Eu quero que vocês, brancos, se localizem. Eu quero que vocês conseguem para essa porta, pensem aonde vocês estão pisando. O que eu queria, de verdade, era que, uma vez por todas, a gente parasse de separar a natureza e nós, como se fosse algo a parte da nossa existência, algo que só caiu para você. Eu vou deixar de ir para a sua vida, porque o povo não quer que se descanse de se descanse.